Os últimos 30 dias geram ao público dois eventos de medicina que merecem ser observados, ser notados. O primeiro deles diz respeito a um escâner de máxima precisão que foi apresentado ao público e o segundo refere-se a um xenotransplante de rim de porco para humano. Dentro de um cilindro de 5 metros de comprimento e altura, a máquina de ressonância magnética considerada a mais poderosa do mundo, forneceu suas primeiras imagens nesta semana. Ela abriga um ímã de 132 toneladas alimentado por uma bobina que transporta uma corrente de 1.500 amperes a uma abertura de 90 centímetros para os humanos deslizarem. O campo magnético criado pelo escâner é de impressionantes 11,7 teslas, uma unidade medida que leva o nome do inventor Nikola Tesla. O projeto é resultado de duas décadas de pesquisa entre engenheiros franceses e alemães e o seu desenvolvimento consumiu 70 milhões de euros. Evidentemente, não é preciso grande a cuidade para compreender que esse projeto que deu margem ao surgimento desse escâner de altíssima precisão implica custos de montante significativo e, portanto, coloca a questão da possibilidade de seu uso de forma generalizada, visto que se o projeto em si é muito caro, o produto que dele decorre, a pesquisa de imagens, também o será. Então, é um desenvolvimento, ele permite uma série de avanços do ponto de vista diagnóstico para os médicos que vierem um dia usar esse produto, mas a simples escala dele, falar em 132 toneladas de peso da máquina, já indica o quão colossal é essa figura. O segundo caso do qual eu queria tratar com vocês é do xenotransplante de rim, de porco para o humano. Aqui, o fato que eu quero observar tem uma pegada semelhante a essa anterior que eu falei do escâner. Por quê? A matéria a que eu vou me referir foi feita pelo New York Times e ela implica uma interlocução com um dos participantes do projeto. A certa altura, se coloca a questão da possibilidade de uso generalizado da técnica. Ao que o médico com quem se falou, observava, primeiro, que se trata de uma técnica experimental, há muito a fazer para que ela possa ser massificada, mas ele observa que ela tem, no momento, custos que são proibitivos. Esse transplante que se fez, por exemplo, ele está no âmbito da pesquisa, razão pela qual a questão do custo não se colocou, entendeu certo? Mas, obviamente, quando for haver um uso mais disseminado da prática dessa técnica, essa questão vai se pôr. Esse é um elemento. O segundo elemento atinente a essa questão é o problema que envolve a fila ou a existência de uma eventual fila na hipótese do xenotransplante. Porque, como vocês sabem, isso vale nos Estados Unidos, vale no Brasil também, em outros países. Todo aquele que vai ser transplantado passa por uma fila única de tal sorte que, em determinado momento, ele recebe o órgão ou, às vezes, não são poucas, não recebem e acabam ainda órgão. A questão do xenotransplante, ou seja, de que se faz um transplante de uma espécie que não é homem para seres humanos, pode apresentar como solução, por exemplo, a compra do órgão. Então, essa fila que havia anteriormente passa a ser desqualificada, descaracterizada e a transação, a recepção dos órgãos passa a ocorrer em função da capacidade econômica daquele que vai, daquele ou daquele, que vai adquiri-lo. E essa é uma questão ética importante, porque é muito evidente, a rigor, para quem queira saber, a medicina que se desenvolve na contemporaneidade, ela chega às pessoas em função, obviamente, dos recursos que elas têm para adquirir serviço, e muitas vezes isso é quase que impossível. Aqui é um pequeno colchete. Veja o que está acontecendo no Brasil com planos de saúde, que torna o acesso à medicina complementar. Quando se chega, particularmente, mais para o fim da vida, que é o momento em que há um uso mais efetivo do plano, isso está se tornando praticamente proibitivo. Portanto, essas pessoas, quando de fato precisarem do seguro-saúde, talvez se vejam aí na rua da amargura. Fecha o colchete. Então, essa questão do xenotransplante coloca de imediato uma questão ética e, talvez, em uma solução mais justa, toda a produção de xenotransplantes ou de órgãos que possam ser xenotransplantados deveria, eventualmente, ingressar no sistema público de saúde que adquiriria esses órgãos. Mas me parece que, muito provavelmente, a solução não vai passar por aí. Bom, agora já no sentido de finalizar. Por que eu peguei esses dois eventos? Fundamentalmente para propor uma questão. Para quem que se faz esta qualidade de medicina? No caso do scanner, a gente vê de yetermão que é um equipamento caríssimo, pela sua proporção, pelo tempo que demorou para ser desenvolvido, enfim, pela dificuldade, provavelmente, de multiplicá-lo para que seja usado em vários lugares do mundo. E a questão do xenotransplante, o estágio não só embrionário do processo, mas, para ser mais rigoroso, as dificuldades econômicas que estão implicadas com a produção de órgãos para fazer o transplante. Então, que qualidade de medicina é essa? Aparentemente, é uma medicina que não está destinada a todos, se é que ela não está destinada a uma pequena minoria. E aqui, uma vez mais, me desculpem dizer, a gente fica no retângulo de uma espécie de distopia que vem sendo anunciada de longa data, por exemplo, pela ficção científica, na verdade. Ou seja, essa situação na qual o mundo vai se repartir entre alguns segmentos populacionais e haverá um pleno acesso à tecnologia, mas haverá muita gente deixada para trás. Só para lembrar, para figurar uma ideia, um conceito, uma noção, isso tem uma relação muito importante com o conceito de biopolítica proposto pelo Michel Foucault e depois por uma espécie de segmentação pela qual esse conceito passou para admitir uma biopolítica positiva e uma negativa, sendo que nessa biopolítica negativa estão todos aqueles que serão deixados, literalmente falando, para morrer. Será que esse mundo futuro hipotético, que vai se afigurando com esse tipo de solução, da medicina, por exemplo, não é a única disciplina que está implicada com isso, mas será que esse é um mundo ao qual se pode aderir de forma acrítica ou é preciso desde já pensar nos modos de resistir a esse tipo de solução que parte, a meu juízo, de princípio e do princípio que saúde plena é um bem privado e não público. Legenda Adriana Zanotto